Oi gente, estou aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho que é muito importante pra receber todos os vídeos e virem aqui nas playlists que tem vários vídeos de Roblox, Roblox musicais, historinhas dubladas e muito mais. Então, bora pro vídeo! Oi! Eu pedi meus servidos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou aqui no Murder Mystery 2. Oi! E hoje eu estou aqui sozinha, mas não tão sozinha, porque eu estou aqui com algumas inscritas, que é a Floquinha Games BR e a Lawanenik. Tem a Fofuxa, tem também a Juju Youtube, tem um montão de gente que a gente vai jogar aqui algumas partidinhas. Então, se você gosta de Murder, já deixa o seu like e bora pro vídeo! Começou aqui! Estamos aqui, eu sou inocente nesse mapa do hotel, tudo bom? Tenho 7% de chances de ser Murder, faz um tempinho que eu não jogo. Gente, olha, eu comprei rádio, gastei tudo no meu rádio e eu nem usei o rádio porque eu sou um pouco burra. Gente, esse carinha aqui tá muito estranho. Mas eu acho que aí deve tá só, tipo, tá com essa roupa aqui pra fingir que ele é hacker, que é 24 de março e 27, sei lá. E vamos aqui ficar de boas. Eu não vi nenhuma movimentação suspeita até agora. Hum, tô de olho em vocês. Tô de olho em vocês. Fiquei até com medo da Nath. Olha, eita, pelba! Eu tô vendo, eu tô vendo. Quem é? Cadê a Nath? O que que tu tá me procurando? É alguém de faca rosa. Ai, aquele carinha ali, ó. Aquele carinha ali, gente. Cuidador! Eles tão ali numa batalha não tão épica. Tudo bom? Meu Deus! Olha, 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 olha. Ih, meu Deus. Eu vou subir lá pra cima. Ai, socorro, tô enroscando em todo mundo. Tudo bom? Eu vou subir lá pra cima porque, né, o perigo está solto aqui embaixo. Vamos ver. Ele, ele, ele conseguiu matar o carinha, então ele vai de atrás de nós. Ai, meu Deus. Tá, ele pulou lá embaixo. Eu quero monedas, eu só quero isso. Ah, aquela menininha lá é o xerife. Vou pegar aqui. Cadê as monedas desse jogo? Aqui, achei! 500 moedas. Nossa, já fiquei full agora, então. Vou deixar a Nath pega. Quê? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Olha só. Olha só. Bonito! Acabou a partida! Eu não sei o que aconteceu. Não sei. Não faço ideia do que aconteceu nessa partida. E eu vou bugar porque, como vocês sabem, eu sou a bugadeira. Ah, não consegui bugar também. Que raiva. Então, vamos para a próxima partida. E eu não sei o que está acontecendo nesse vídeo. Porque faz tempo que eu não gravo vídeo falando. Então, é isso. Então, bora lá. E... Começou aqui. Eu sou inozenda. Eu sou inozenda, gente. Sou super inozenda. Ah, gente. Não, não posso mostrar o bug. Porque, senão, eu vou bugar. Mas, no vídeo que eu ensinei a bugar, faltou um bug aqui nesse mapa. Que eu descobri. Na verdade, eu descubro vários bugs. Então, é isso. Meu Deus. Eu vou... Tem um carinha parado ali. Ai, meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Nossa, já de cara, sim. Tudo bom? Eu sou a Natasha Panda. Não me mate. Tô com medo da Nath. Você sempre tem medo de mim, né? Que triste. Tá, eu vi que é a... É a Lawane. Lawane. Eu vou chamar de Lawane. Porque eu tenho dificuldade de falar o resto. Eu sempre tenho dificuldade de falar o Snick, né? Tudo bom? E eu vou ficar rodando. Eu vou dançar. Eu vou dançar. Eu vou dançar. Vamos dançar! Olha que chique, gente. Olha que chique o dança. Nossa, tipo... Tudo bom? Gente, eu não sei o que eu tô falando nesse vídeo. Mas, se vocês estiverem rindo, já tá valendo, tá? Se vocês não estiverem rindo, então, né? Eu não posso fazer nada. Mas, eu não sei o que eu tô falando, gente. Eu devo estar passando uma depressão, né? Eita, lá o corpo verde. Ela tá transformando todo mundo em amoeba. Ah, Lawane está transformando todo mundo em amoeba. Meu Deus. O carinha se mexeu. O carinha se mexeu e ficou parado de novo. Beleza. Meu Deus. Eu não peguei moeda. Eu quero moeda. Ah, eu vou em busca de moedas. Se eu morrer... Eu morri. Ah, e aqui sempre tem moeda. Por que hoje não tem? Que troste. Hum... Eita. Meu Deus. Teve uma chacina aqui, né? Deixa eu passar ela pra fora. Isso aqui é muito útil, gente. Muito útil. Olha. Passei pra fora. Estou aqui fora agora. Cadê a Lawane? Nossa, gente. Nossa. Nossa. A xerife tá ali, gente. Tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Ih, meu Deus. Vai morrer. Vai morrer. E eu vou passar pra dentro. De novo. Tá. Tô vendo ela ali. Eu vou descer até aqui. Ai, meu Deus. Sobe. Vou descer. Vamos descer. Vamos descer. A arma não tá aqui. Ai, meu Deus, gente. Ela tá transformando todo mundo em amoeba. Eu não quero virar amoeba. Porque eu sou um panda. E pandas não podem ser amoebas. Que medo de ela aparecer aqui. Ai, não. Sai daqui. Ela não vai me matar. Mas eu tenho ainda... Eu tenho receio. Eu tenho receio dos inscritos. Porque eles vêm, assim, dizendo... Tá. Eu não vou matá-la. Eu não vou. Aí chega aquele momento em que eu sou morta. Cadê a cor de xerife? Cadê? Eu não sei. Eu não vi. E eu só tenho... Eu só tenho três moedas. Peguei três moedas. Foge. 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 Gente, eu... Eu fico com o pé atrás. Porque... Acabou o tempo! Ela não conseguiu transformar eu em amoeba. Ainda bem. Porque senão eu ia... Eu ia não sei o que ia acontecer comigo. Mas ok. Então, gente. Vamos para mais uma partidinha. Boa netinha. Gente, eu sou murder. A alegria da pessoa, né? Em saber que é murder, tá? Beleza. Esse mapa aqui é o mapa mais legal de hoje, né? Então, vamos matar as pessoas. Olha aqui a primeira vítima. Matei. Ninguém viu. Era xerife. Nossa. Que... Você não vai pegar a arma, não. Meu Deus. Oi, menininha. Meu Deus, gente. Desculpa se eu ficar muito calada. É porque... Concentration, né? Nível... Vem cá, carinha. Vem cá. Vem cá. Dá um abraço. Vem cá, carinha. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai! Ai! Matei. Matei, gente. Eu nem acredito. Tá, beleza. Aqui não tem mais ninguém. Por enquanto. Oi, inscrita. Beleza. Desculpa. Ai, meu Deus. Oi, carinha. Beleza? Meu Deus, gente. Tá. Tá tudo sob controle. Eu quero pegar a moeda, né? Tá. As inscritas ali não estão sabendo onde eu tô. Não estão sabendo o que tá acontecendo. Meu Deus. Gente, eu tô muito boa em merger. Oi, inscrita. Desculpa, inscrita. Meu Deus. Tá. Vamos entrar aqui. Tem ninguém nesse armário, não? Não. Não, não, não. Não. Tá. Ninguém pode me ver com essa faca aqui, senão... Oi, menininha. Tudo bom? Ai, que burra. Coisou na parede. Oi, tudo bom? Falta quem? Oi, tudo bom? Eu penso que eu não te vi. Oi, Floquinha. Te matei. Ganhei. Nossa, foi muito fácil essa partida. Muito, muito, muito fácil. E, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. E eu vou mandar um salve pra quem jogou comigo. Que foi a FlaquinhaGamerBR1212, LuaniNik, AlanaTacoNikoBR00, AnaMairiLi5, deixa eu ver, Fofafuxa, SenClube e JujuUnderlineYoutube. Então, beijo a todos vocês, um beijão a todos e fui. Até o próximo vídeo.